A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram, disseram, essa palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou, isso vos escandaliza? E quando vir, diz o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o princípio, quem eram os que tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou, é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que ele seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos doze, vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos, firmemente reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que força da palavra para vivermos este domingo. Jesus tinha feito o discurso a respeito do pão da vida, até chegar à afirmação fundamental no versículo 51, no capítulo 6, o pão que eu darei a minha carne para a vida do mundo. Muitos se assustaram, tantos deixaram Jesus. Estabelece-se, então, uma espécie de crise no meio dos próprios discípulos de Jesus. Podemos até dizer que este evangelho é uma virada de página no correr de todo o evangelho de São João. Nos outros três evangelistas, essa virada de página acontece também tendo São Pedro como interlocutor, quando Jesus pergunta a respeito da sua identidade. Aqui, Jesus pergunta se querem ir embora. E nós chegamos exatamente ao título do nosso programa diário. A quem nós iremos, só Tu tens palavras de vida eterna. Se todos os dias nos debruçamos para ouvir a palavra a fim de praticá-la, é porque existe em nós, em você e em mim, a convicção de que só nestas palavras existe a vida eterna. Queremos buscá-las com toda a força de nossa vida e praticá-las. É palavra de vida eterna. É palavra de vida e overflow